Música Aleluia, se você conhece esse canto, cante com os olhos fechados Adora o Senhor, levante as suas mãos, engrandeça Ele Porque a presença do Senhor está, é real nesse lugar Oh, aleluia Oh, aleluia Nós te adoramos, Deus Aleluia Põe em fileiras os astros do céu E chama pelo nome Aleluia Diz ao mar Aqui te detenhas Dá forma aos montes Oh, Deus Põe em fileiras os astros do céu E chama pelo nome Diz ao mar Aqui te detenhas Dá forma aos montes Oh, aleluia Soprou em minhas narinas A vida Que devo a Ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo pra Ele Oh, Deus Tu és exaltado, Senhor O que fazer diante de Deus Tão glorioso O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Adorar Adorar, adorar Adorar E orar Contrindo Aleluia Adorar, adorar E mostrado Ficar Bendito Nós se exaltamos Se glorificamos Oh, Deus Para todo e sempre Tu és exaltado Em nosso meio Em nossas vidas Oh, aleluia Louvado seja Ele Aleluia Oh, glórias a Deus O que fazer diante de Deus O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Adorar, adorar Adorar E orar Contrindo Adorar Contrindo O nome de Deus Adorar, adorar E prostrar Contrindo Bendito Nós se adoramos, Senhor Adorar, adorar Adorar E orar Contrindo Bendito Adorar, adorar E prostrar Contrindo Bendito Aleluia Aleluia Nós engrandecemos O Teu nome, Deus Nós glorificamos O Senhor Bendito Adorar Amor Me Prostrar Vou Te adorar Vou Me Prostrar Vou Te Adorar Vou me prostrar Adorar, adorar, adorar E orar com trigo Adorar, adorar E prostrar com o dica Declare mais uma vez Adorar ao Senhor Adorar, adorar, adorar E orar com trigo Adorar, adorar E prostrar com o dica Bendito Feche os seus olhos Vamos orar, buscar a presença do Senhor Deus Nós estamos diante de Ti Exaltamos, engrandecemos o Teu nome Pois o Senhor é digno, Pai De honra, glória e louvor Senhor, obrigado por mais essa oportunidade Que podemos, ó Deus Que o Senhor nos dá Amém, amém 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 Obrigado.